Máquina de costura Overlock portátil semi-industrial de 3 fios, com motor acoplado, modelo GN1 6D da Faciltec. Esta é a máquina de costura Overlock semi-industrial da Faciltec, ideal para você. Robusta, resistente, importada com tecnologia moderna, portátil e super prática, e já vem com motor acoplado. A Overlock da Faciltec tem o melhor custo-benefício do mercado. Preparada para trabalhos pesados e diários, a Overlock Faciltec costura e corta ao mesmo tempo e também prega elástico. Faz acabamento em qualquer tecido, inclusive lã e malha. Fecha e dá acabamento em tricô, tecidos elásticos, fecha camisetas, vestidos, faz pano de prato, lingerie, flanelinha, roupa de boneca, roupa para pet shop e tantas outras coisas. Está disponível em duas voltagens, 110V e 220V e pesa aproximadamente 13kg. Você receberá a máquina Overlock em sua casa com os seguintes itens. Maquina Overlock Faciltec com motor acoplado, porta-fios, pedal, pinça, chaves, ferramentas para ajustes, reservatório de óleo, fita métrica, tesoura, agulhas de reserva com 10 unidades, carvão reserva, correia reserva, cabo de alimentação e um manual em português. São usados dois fios e uma linha na costura da Overlock. Veja como são passados cada um deles. Música 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 Para uma boa manutenção, basta lubrificar sempre com óleo as partes indicadas na máquina. E sempre que acabar um trabalho, use um pincel para limpar a máquina. Só a Multivize tem um preço tão especial para você nesta máquina Overlock Faciltec. Confira já e invista no resultado de seu trabalho. Música